Fala pessoal, bem-vindo novamente ao TPA Podcast, aqui o Gabriel Rubens e hoje vai ter um episódio bem legal que eu já sigo há bastante tempo e já vi muita coisa sobre como é morar fora, muito foco na Alemanha, só que agora tem novidade que a Anny está morando na Inglaterra, então a gente vai conseguir conversar sobre as duas experiências, tudo bem Anny? Tudo ótimo, Gabriel, estou muito feliz de estar aqui, também te acompanho há algum tempo, adoro o podcast e estou muito feliz de participar. Então obrigado, obrigado pela participação, já adiantado porque eu sei que tem muita coisa legal que eu vejo no teu LinkedIn, também no teu Medium, que vai ficar tudo aqui no link na descrição. Mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse, para quem não conhece ainda, porque eu acho que teu LinkedIn é gigante, tem várias pessoas te seguindo e ouvindo sobre dados, sobre mulheres em tecnologia, sobre morar fora, então para quem não te conhece ainda, quem é você, o que você faz? Bom, eu sou a Anny, o meu LinkedIn realmente cresceu recentemente, é muito legal ter essa chance de falar com o pessoal lá. Eu trabalho hoje como engenharia de dados, mas eu não tenho um background técnico, eu comecei como analista de marketing, daí eu trabalhei como analista de dados, daí eu migrei para a engenharia de dados, e eu falo bastante sobre isso no LinkedIn, acho que o pessoal se identifica, o pessoal que está em transição, né? E nesse meio tempo, mudei para a Alemanha e mudei recentemente para o UK, e é onde eu estou morando e trabalhando hoje, em Londres, no UK. Eu vou sair um pouco do script de falar sobre a mudança, eu queria começar só sobre a tua carreira, né? Porque eu estava ouvindo outro podcast do Mulheres em Dados, e aí eu vou deixar o link também na descrição, mas tu comentou que você é relativamente nova no mercado de dados, né? Já conseguiu o teu emprego fora, então se tu conseguisse falar para a gente como que foi essa carreira, acho que serve também de inspiração para muitas pessoas, porque normalmente a gente vê pessoas com mais experiência trabalhando fora, né? Porque, talvez porque a pessoa tem mais coragem de aplicar, não sei, mas acho que seria legal também compartilhar a tua, e como foi essa transição, e como foi conseguir essa vaga assim, por tão pouco tempo que tu fez. Cara, não tinha expectativa de conseguir essa vaga tão rápido mesmo, é verdade que é difícil para quem está começando mesmo. Eu acho que ter conseguido essa vaga foi uma mistura de o privilégio, né, de ter tido a chance de estudar inglês desde pequena, de já ter morado fora antes, já ter tido essa experiência internacional e tal, e também de coragem de aplicar, assim, né? Eu comecei como analista de marketing, né? Eu trabalhei com várias coisas antes, né? São muitas coisas picadas, então não vou mencionar tudo, senão já vai ficar aqui um tempão. Mas eu comecei a ter contato com o mundo de dados quando eu trabalhei como analista de marketing. Eu tinha muito interesse em análise de dados de marketing e tal, e eu fui fazendo a migração para análise de dados. Isso foi, assim, muito natural, muito orgânico. E daí, durante esses trabalhos como analista de dados, eu tive a chance de participar da construção de data warehousing nas empresas que eu estava, de ter um contato próximo com os engenheiros de dados. E eu fui achando isso muito legal. Eu queria muito saber, assim, como que o dado chega para mim, analista, trabalhar? O que acontece antes dele chegar no banco para mim, ou no Excel para mim, ou em algum lugar? E aí, eu tive muita sorte de trabalhar com gente que curtia muito compartilhar conhecimento, que me acompanhava, que me ensinava as coisas. Eu aprendi VBA, eu aprendi Python, eu aprendi um pouco sobre Data Lake, Data Warehouse, Cloud. E aí, eu tentei a minha primeira experiência como engenheiro. Eu apliquei para algumas empresas, para uma em particular, porque tinha uma pessoa lá que eu admirava muito, queria muito trabalhar lá. E daí, deu certo, assim. Eu fiz a entrevista. Durante a entrevista, eu achei que eu não tinha passado, porque o entrevistador me perguntava, ah, isso aqui você sabe? Você já trabalhou? Eu falava, não. Isso aqui você sabe? Não. Isso aqui você sabe? Não. Mas aí, eu acho que ele viu que eu realmente tinha muita vontade de aprender. Eu tinha alguns projetinhos pessoais, assim. E aí, ele me deu essa chance. E depois disso, eu acho que foi ficando mais fácil, assim. Porque eu fui vendo o dia a dia, eu fui sentindo como é, quais são os desafios e tal. E aí, teve outra situação também, que quando eu comecei a aplicar para fora, foi durante a pandemia, né? Eu não tinha, eu não imaginava nessa época que essa seria uma oportunidade para mim, porque até antes da pandemia, eu trabalhava presencial. Então, até trabalhar remoto, já era uma novidade para mim. Mas daí, eu comecei a receber convite para entrevista em outros estados, aí convite para entrevista para a empresa nos Estados Unidos. E aí, eu pensei, ah, vou tentar, né? Vai que... E daí, acabou que eu consegui uma oferta fora. Mas então, foi uma mistura, assim, de privilégio, de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, e de coragem, eu acho, de tentar. Sim. O ponto da coragem, é muito importante que tu falou aí duas vezes, que é tanto para a primeira vaga como engenheira de dados, né? Que tu aplicou, mesmo não se sentindo preparada, como aplicar para fora, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, se segura bastante. E, como tu também comentou no Mulheres em Dados, as mulheres têm mais medo ainda, né? De se arriscar quando acham que não estão preparadas. E eu acho que eu já comentei no podcast, talvez comentei offline, não sei se ficou convidado offline, de que até convidadas para o podcast é muito mais difícil. Minha empresa também tinha um podcast, a empresa que eu estou atual. quem era a host era uma mulher, né? Minha chefe. E ela também falou isso comigo. Ela me perguntou, falou, você tem várias mulheres no podcast, como você faz? Porque eu tinha muita dificuldade. Porque as mulheres sempre têm um pouco mais de medo, né? E eu falei, não, eu também tenho. Para mim, o que eu faço é que eu tenho que proativamente convidar muitas mais pessoas, sabendo que a taxa de rejeição é maior. Porque a maioria acha assim, eu não sei o que compartilhar, estou aqui há pouco tempo. Então, é uma coisa que tem que ser muito mais proativo para acontecer, né? Então, eu acho legal enfatizar que você pode ter o privilégio, mas teve a coragem de tentar as duas coisas, tanto entrar em dados, quanto morar fora, né? Porque mesmo com o privilégio, se você não fizer nada, as coisas demorariam, ou nem aconteceriam, né? Ficaria só na vontade. Sim, sim. É. Exige bastante proatividade nesse caso. Não só de... Eu estava ouvindo um podcast que você fez esses dias, acho que é com a Alana, que está em Amsterdã, que ela estava falando sobre esse negócio de que você tem que ir atrás, você tem que ler muito sobre os países que você tem interesse em ir, você tem que entender qual que é a sua motivação e qual que é... Quais são os países que têm a ver com a sua motivação, assim, né? E tudo isso exige muito, muito, muito trabalho. Você tem que ir muito atrás, ler muito, entender muito, para daí você se sentir à vontade para falar, não, eu quero ir para esse lugar e eu sei porque eu quero ir para lá e eu consigo focar. Sim. E mais uma coisa também para destacar é do teu interesse, porque eu já trabalhei em várias coisas antes de cair em TI, né? Trabalhei várias coisas mesmo, assim. E... E uma das coisas que eu vejo com pessoas que migram de área ou pessoas que, por exemplo, não eram departamento de TI da empresa que eu trabalhava, sabe? Era, sei lá, de operações, suporte, mas pessoas curiosas que estavam me perguntando como que eu fiz aquilo, porque essa parte do sistema é assim, onde eu posso ler mais, sabe? E eu acho que essa curiosidade sempre ajudou algumas pessoas a ouvir migrar de carreira, mas se você está num lugar, se é só passivo, se você só está vendo os dados, né, que você recebe, você não vai sair muito dali, né, do teu trabalho que você está como analista de marketing. Agora, se você tem essa curiosidade maior, eu acho que acaba sendo pessoas que se destacam sempre na carreira, que é, tem curiosidade de saber o porquê daquilo, como aquilo chegou nas minhas mãos, sabe? O que tem ali por baixo. E eu acho que em tecnologia é muito isso. A maioria das pessoas fica muito no superficial e beleza, tudo bem, eu acho que a vaga para a maioria das pessoas é essa mesmo, né, de fazer coisas mais básicas, mas principalmente se tu quer se destacar ou até trabalhar fora, eu acho que é mais fácil quando tu tem essa curiosidade, interesse de tentar buscar o porquê. Isso junta muito em fazer o networking, né, porque quando você conversa com as pessoas e pergunta, claro, estando no ambiente legal, né, que foi o teu contexto, acaba te ajudando, porque as pessoas vendo o teu interesse, elas vão ter também mais interesse de compartilhar e pode ser alguém que vai te indicar no futuro, né, porque sabe como você trabalha, que você corre atrás de coisas. Com certeza. É, dei uma enrolada legal aqui, mas eu acho isso importante porque é o que as pessoas às vezes me perguntam, né, tanto de ter que meter as caras, né, que é o que eu falo, tipo, ah, não sei o inglês, pô, pra mim, talvez, eu não sei se o Tech Recruiters ficaria eu chateado, mas eu sempre falo, quem tem que falar que você não tem o inglês suficiente são eles, sabe, ou o time. Pra mim, eu sempre aplicaria, eu veria ou não e depois tentaria entender o que vocês não me entenderam, porque senão você fica muito nervado. Esse negócio do inglês é muito importante. Quando eu comecei a aplicar, eu ficava pensando, nossa, meu inglês é muito ruim, eu vou fazer entrevista, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir explicar, porque eu não tinha que explicar o meu dia a dia em inglês aqui lá no Brasil, né, e eu ficava super insegura, e daí depois das primeiras entrevistas eu fui vendo que, pô, nenhum recrutador ele fala inglês nativamente, ele também tem sotaque, ele também comete erro, e daí eu fui ficando mais à vontade, assim, com tentar e errar e tal. E hoje eu vejo no meu time que o meu time praticamente só tem estrangeiro e cada um fala inglês do seu jeito, cada um tem o seu sotaque, tem o seu jeito de falar e dá certo. Sim, sim, o importante é se entender, né, claro que tem situações difíceis, acho que eu tenho situações que é bem difícil, que às vezes eu fico, cara, eu não entendi essa pessoa, mas, bom, eu pergunto a alguém do meu time, alguém entendeu, então, acho que é o mais importante. Alguém entendeu. É, é, isso acontece. Normalmente isso acontece, assim, eu pergunto e falo, eu não entendi essa parte aqui, principalmente com equipes internacionais, até mesmo dentro do Reino Unido, né, tem vários sotaques, então, na empresa nova que eu entrei, na empresa anterior eu já trabalhava com o pessoal do Reino Unido, mas na empresa nova teve dois sotaques que eu não consegui entender no começo, né, e acho que sotaque costume. Não sei se isso acontece contigo também, quando o time muda, tu tem essa dificuldade ali nas primeiras semanas para entender as pessoas. Nossa, total, total, e realmente o sotaque daqui, a gente aprende a falar inglês no Brasil, bom, não sei você, né, mas eu aprendi um inglês muito voltado para os Estados Unidos, né, então, não só de consumir cultura norte-americana muito, mas o inglês que eu aprendi é um inglês norte-americano, e daí vindo para cá você escuta o sotaque daqui, às vezes é super carregado, você não consegue entender nada, mas é isso aí, a gente vai tentando, uma hora vai. É, eu acho que o pior ainda para mim são as piadas, eu ainda não consigo, eu tenho duas pessoas da minha equipe que eu ainda não consigo, e elas gostam muito de fazer piada, então eu estou, sei lá, metade das vezes eu estou rindo. Você não sabe do que você está rindo. Não, não, porque aconteceu isso hoje, falando antes, antes da gente começar a gravar, eu estava na última reunião, que um cara falou, fez uma piada, e eu falei, sorry, ele repetiu, e aí eu ri, porque eu falei, eu não vou pegar isso, segue a reunião. Mas tá bom, agora pensando na mudança, por que a Alemanha? Tipo, tu já conhecia a França, eu acho que o mais natural quando a gente vai fazer o intercâmbio é querer ir para o mesmo lugar, porque fica aquela memória afetiva do lugar, principalmente quando a experiência é boa, mas por que a Alemanha? E tu pensou em mais lugares antes de ir para a Alemanha, ou foi com isso na cabeça? Eu pensei em vários lugares, assim, eu morei na Alemanha quando eu era adolescente, mas meu marido morou na Alemanha quando eu era adolescente, então a Alemanha não era completamente estranha para a gente, assim, e nós dois tínhamos amigos na Alemanha já, então a Alemanha sempre foi uma possibilidade, mas a gente tentou, a gente pensou em Espanha, a gente pensou em Portugal, a gente pensou em França, e daí, eu acho que o que levou a gente à Alemanha foi que, inicialmente, eu acho que a primeira alternativa teria sido o UK, porque é país de língua inglesa, é mais fácil e tal, só que o que a gente pensou é que deve ser o lugar que todo mundo aplica porque é um país de língua inglesa. Então, a gente pensou, onde a gente pode ganhar um salário bom, falar inglês, ainda tem bastante gente que fala inglês, e que vai ser um lugar menos procurado, que vai ser mais fácil de conseguir e tal. E aí, uma coisa que a gente levava muito em consideração era a work-life balance, né, porque, assim, essa é uma das coisas que eu acho que se destacam na experiência de trabalhar na Europa. E aí, a gente viu que a Alemanha tinha leis trabalhistas muito boas, e era muito benéfico do trabalhador, e a gente pensou, vamos tentar alguns países e daí vamos ver o que dá. E, de fato, na Alemanha foi o lugar mais fácil de conseguir e daí a gente foi para a Alemanha. E eu acho interessante de você ter pesquisado sobre isso, porque não é muito comum, assim, eu vejo que todo mundo fica meio surpreso com esse equilíbrio, né, da vida profissional e pessoal, inclusive eu, eu não tinha ideia disso. até porque eu trabalhava em empresas legais nos últimos anos do Brasil, né, então eu não esperava mais do que aquilo, e aí eu fiquei meio, eu fiquei bem surpreso, assim, no começo, como você já comentou, né, no próprio LinkedIn sobre não ter que ficar explicando férias, né, ou a facilidade de que eu não estou me sentindo bem e, pô, vou tirar a tarde, né, tipo, uma das coisas que, isso eu não tinha no Brasil. Por mais que eu estava em uma empresa muito legal, isso aqui, para mim, me surpreendeu como, não eu, mas as pessoas fazerem no começo, assim, eu falo, cara, como assim, acontece que atrasada e não vai participar porque está com dor na garganta, sabe, tipo, me soava estranho no começo. Para mim também, eu, quando eu cheguei, eu vi a galera da minha equipe, eu falei até comigo, comentei com meu marido, nossa, mas toda semana tem alguém que tira o dia off por alguma coisa ou tira uma tarde off, como assim, sabe, no Brasil você deixa de trabalhar quando está com febre, assim, quando é sério, quando foi para o hospital. Eu lembro que nos últimos anos eu não trabalhei quando, numa situação em que eu estava burnoutando já, que eu falei, preciso realmente parar um pouco. Numa outra situação que eu tive pedra no rim, eu estava no hospital e daí, fora isso, eu trabalhei direto, assim, tinha gripe, a gente ia trabalhar com gripe, né, não tem essa. E daí aqui, é muito mais flexível, né, então, assim, lá na Alemanha, se eu tivesse com uma dor de cabeça um pouco mais forte, eu já diria, galera, eu não vou trabalhar hoje de manhã é que eu estou com dor de cabeça. É, isso é, eu não entendo muito porquê, mas minha experiência, tanto em Portugal, como, como agora com a equipe mais de, da Espanha e de UK, continua, continua a mesma, né, eu, assim, ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam respondendo Slack, nas férias, né, tipo, eu me irrito, assim, talvez, não sei se meu colega de trabalho vai assistir isso, mas se for, tem alguns que fazem isso, eu acho que acaba atrapalhando a cultura, mas eu forço o meu time, eu falo com eles, cara, não, tá de férias, tá de férias, tipo, tu quer responder, beleza, mas eu sou contra, e eu acho que tu vai, criar precedentes, né, pro pessoal, também, te perguntar, mas mesmo assim, como, como você comentou, é, são exceções, né, no, no geral, as pessoas, parece que estão nem aí, pra, pra quando você tá fora, né. Sim, na Alemanha, eu sinto que até, é uma coisa cultural, assim, a galera fica brava mesmo com isso, eu acho que pega mal, assim, se você tá de férias e responde, ou se é, manda alguma coisa no fim de semana, ou coisa assim, eu acho que a galera se policia, pra não contaminar o clima na equipe, fazer com que os outros se sintam pressionados também. Uma coisa, é, tu falou que já sabia inglês, né, pra quando começou a aplicar, mas, é, tu aplicou pra várias, vagas, ou, tipo, deu sorte logo no comecinho, já ter conseguido a vaga aí? Eu apliquei pra várias vagas, mas, a vaga, eu cheguei no final de dois processos seletivos na Alemanha, e esses foram alguns dos primeiros que eu apliquei na Alemanha. O que acontece é que os processos seletivos na Alemanha demoram, pelo menos na minha experiência, demoravam muito pra acontecer. então, assim, você faz uma entrevista agora, daí espera mais, às vezes, duas semanas e faz a próxima, daí, então, tipo, alonga muito, e daí, nesse meio tempo em que eu tava fazendo esses processos seletivos, eu tava aplicando pra outras vagas também, mas aí, no fim, acabou que esses deram certo e foram alguns dos primeiros. E em algum deles, eles te perguntaram sobre se você sabia alemão, ou isso nunca foi um pré-requisito? Pras vagas que eu apliquei, não era um pré-requisito, eu aplicava só pra vaga que dizia, a língua é inglês, ou tipo, porque na Alemanha, pelo menos em Berlim, é bastante comum, quando eles requerem alemão, tá escrito que alemão é um requisito, ou que é um diferencial, aí, quando tava assim, eu já nem aplicava. Tá. E onde que você morou lá? Foi só em Berlim? Foi só em Berlim mesmo. Eu fiquei algumas semanas em Frankfurt, mas não curti tanto, acho que Berlim foi mais legal. Ah, mas o que que tinha? Nunca fui pra Frankfurt, então o que que tinha? Porque minha esposa mesmo, ela já foi e não gostou. Não tinha nada. A cidade, não tem nada de errado com a cidade, assim, é só porque tem menos, acontece menos coisa, assim. Eu até achei que, o pessoal é mais hospitaleiro, eu achei em Frankfurt, mas tem menos coisa pra fazer, assim. Tá bom. Então, passando a entrevista, vamos pra hora do trabalho. como que foi chegar a ir na Alemanha numa equipe nova, né? Tipo, eu sei que tu tem um post bem legal sobre isso, que é sobre, como que é o nome? Trabalhar com medo improdutivo, algo do tipo, porque tu fala do teu processo de onboard, né? Então, eu queria até explorar um pouco mais disso, como que foi essa tua chegada, o que esperava de ti, o que esperavam de ti, o que tu teve que fazer no começo, teu primeiro mês de trabalho lá? Cara, eu tive dois começos na Alemanha, né? Eu cheguei na Alemanha trabalhando pra uma empresa, não deu certo pra mim nessa empresa, eu acabei saindo pouco tempo depois, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e daí eu fui pra uma outra empresa completamente diferente. Então, a primeira empresa é uma empresa tradicional alemã, eles não requeriam alemão pra entrar lá, mas uma vez que eu entrei eu vi que tinha documentação em alemão, em algumas reuniões a galera falava alemão, algumas reuniões bem importantes da empresa com métricas e dados e direcionamento estratégico que aconteciam em alemão, e isso é uma coisa que eles estão tentando mudar, eles têm profissionais lá especificamente pra fazer tradução de documento técnico pra inglês e tal, pra galera estrangeira conseguir acompanhar, mas na época foi uma coisa que fez eu sentir que o meu crescimento tava muito bloqueado, que eu não tava conseguindo rampar porque isso tava me impactando muito, até emocionalmente, porque é difícil mudar pra um país novo e eu acho que a Alemanha não é um país talvez tão acolhedor pra quem tá chegando de fora, e aí isso fazia eu me sentir muito mal, daí eu falei ó, não tá rolando e vou sair, mas, e a outra empresa que entrei depois era uma startup, de, é, é um neobank que trabalhava com cripto e tal, então é uma pegada completamente diferente, mas, nas duas empresas eu tive, é, uma coisa muito parecida que é, eles têm muita paciência com quem tá entrando e eles se importam muito com que, que a pessoa que tá entrando que ela entenda o que ela tem que fazer, que ela entenda, é, todas as coisas sobre a empresa, sobre o trabalho, que ela consiga rampar tecnicamente, que se ela tiver um gap de conhecimento, que a empresa supra esse gap de conhecimento, então, é, isso cria, e acho que é um pouco disso que eu falei naquele post, isso cria um ambiente muito seguro pra gente, assim, sabe, você vê que, é, as pessoas falam sem medo de coisas que estão incomodando elas, criticam, é, a empresa, criticam o ambiente quando não tá legal, é, se elas não estão legais, elas podem falar e elas têm a chance de, de tirar o dia off, como a gente tava falando, pra descansar, ninguém tem medo de ser demitido, e é muito difícil de ser demitido na Alemanha, então, primeiro pela escassez de mão de obra, mas também porque é cultural isso, né, eles têm um processo seletivo longo e chato, e eu imagino que a ideia realmente é contratar e ter uma pessoa lá por muitos anos, então, isso faz com que a gente fique muito à vontade também pra errar e tal, você não tem medo de, ai, será que se eu fizer isso aqui errado eu vou embora, e daí isso faz com que a gente consiga ser mais criativo também nas soluções, e tente coisas que a gente não tentaria se a gente tivesse com medo de ser mandado embora, sabe, e isso é uma coisa muito legal Mas, voltando nessa tua primeira experiência, assim, quando tu estava na, porque tu falou que só aplicou pra vaga que era pra ser em inglês, né, então, tipo, eles falaram que seria em inglês, e aí na realidade não era. É, não é que não era, a minha equipe só falava inglês, a minha equipe só produzia coisa em inglês, mas a minha equipe tinha que interagir com outras equipes da empresa que não necessariamente tinham essa cultura, e daí a gente, junto na empresa você tinha bastante gente que era imigrante, que estava entrando sem falar alemão e tal, mas você também tinha gente que estava há muitos anos na empresa, que é gente de lá e que só fala alemão e que quer garantir que o ambiente que eles criaram pra eles ali vai se manter de certa forma, né, então apesar da empresa dizer, não, a nossa língua oficial é inglês, ainda tinha esse outro lado e a empresa tinha que conciliar essas duas coisas de alguma forma, né, então, assim, eu não tenho uma opinião sobre, tipo, eu não olho pra isso julgando essa situação, é só que pra mim realmente não funcionava. É, eu acho que é o mais importante, mas tipo, tinha mais alguém esse do teu time que tinha problema com isso ou era muito mais pra ti? Eu ouvi outras pessoas comentarem sobre isso e dizerem que estavam incomodadas, mas eu acho que pesou mais pra mim. Ah, tá, é meio particular, né, pra mim pesaria bastante, sabe, estar num ambiente que eu não conseguiria entender as pessoas, interagir, porque pra mim eu gosto muito de criar esses relacionamentos no trabalho, né, mesmo, não só no meu time, no meu time é fácil, mas com outras pessoas e eu já tive ambientes que as pessoas não falavam a minha língua, né, não que não falasse, falavam inglês, mas as pessoas falavam na língua própria delas e foi uma merda, assim, não foi de trabalho, foram amigos de amigos e foi uma merda, então eu não consigo imaginar o dia inteiro, então pra mim já é uma coisa que dependendo da empresa, se eu fosse pra uma de outro lugar como na Alemanha, eu até perguntaria alguns funcionários, porque eu já tenho medo disso automático por essas situações que eu tive de férias com outras pessoas, que eu tava, falava, eu prefiro às vezes sair sozinho do que estar num grupo que 90% do tempo, né, tá falando em outra língua, então. É, eu acho que tem muito, depende muito do que a pessoa tá vivendo, eu acho que eu tinha colegas de trabalho que eram estrangeiros, mas eles tinham já uma rede de segurança na Alemanha, então eles tinham muitos amigos, alguns tinham família lá, então eles conseguiam sair do trabalho e migrar pra esses núcleos onde eles podiam falar a língua nativa deles, eles podiam fazer outras coisas. Eu tinha alguns amigos na Alemanha já, mas assim, eu tava na maior parte do tempo convivendo com gente que era alemão, e indo em rolê com gente que é da Alemanha, daí tendo que conversar em inglês, então assim, eu sentia que meu cérebro ficava muito sobrecarregado com essa situação, acho que pegava talvez muito mais emocionalmente em mim do que qualquer outra coisa, daí o resto é história. Sim, então tu se sentia também como, e eu tava começando isso hoje, tem uma brasileira na minha empresa, né, que acabou de entrar, e ela também tá nesse projeto que a gente vai trabalhar com o pessoal de OK, e ela tava perguntando, foi essa semana que ela começou, então ainda não tá com o time, como que é os primeiros meses trabalhando full time em inglês, tipo, que é a primeira vez pra ela, né, então como que foi pra ti? Cara, foi pesado, assim, eu acho que uma coisa é a gente consumir conteúdo em inglês no Brasil, e até se você trabalha falando inglês no Brasil, deve ser, assim, eu não tive essa experiência, mas deve ser bem diferente, porque você pode sair do trabalho e falar português, você vê TV em português, você vai no mercado em português, eu tô em português, e aí quando você sai do trabalho e ainda é inglês, e quando você sai no fim de semana ainda é inglês, e você vai no mercado, no meu caso, eu tinha que traduzir as coisas do alemão, assim, o cérebro tá drenado no fim do dia, é bem cansativo. Não, imagina, e na Alemanha, acho que talvez facilita um pouquinho pro ser Berlim, né, que aí não é, não é aquela briga de, tipo, as pessoas não falarem bem inglês, aí tu tem que ficar fazendo gestos. É, lá em Berlim a maioria das pessoas fala inglês, assim, então, ainda tem essa facilidade, né, em Berlim muita gente fala inglês, dá pra se virar bem inglês. Legal, é, isso é bom mesmo. E como que era, tipo, equipe de trabalho? Porque acho que é sempre interessante saber como é composta, eu sei que tu tem mais de uma empresa, então tu pode falar das duas, né, tipo, e a primeira que eu quero saber de nacionalidades, como que era, tu comentou que tinha bastante imigrante, de onde eram essas pessoas? Então, na primeira empresa, a minha equipe era majoritariamente gente da Alemanha, eu tinha um colega do Egito e uma colega do Vietnã. Na segunda empresa, eu acho que não tinha nenhum alemão na minha equipe, não, tinha uma alemã na minha equipe, aí eu tinha, meu chefe era de Bangladesh, meu colega mais próximo era de, do Nepal, tinha gente da China, tinha gente do Peru, tinha gente da Espanha, tinha gente da França, tinha gente de tudo quanto era lugar. Caramba, eu nunca trabalhei com tanta diversidade assim no lugar, normalmente, normalmente a maioria são, no meu contexto, portugueses e brasileiros e agora o pessoal de UK e da Espanha, assim, mas, e da Índia, mas tanta gente diferente assim, e eu acho que, da Índia também, né, é, quase sempre em TI, quando é empresa multinacional sempre tem, mas, eu acho que isso torna ainda mais difícil, né, esses primeiros meses em inglês, quando tem alguns estrangeiros, assim, porque, e aí entra o sotaque novamente, é, o Índia do meu time também, ele entrou há pouco tempo, as primeiras semanas foram bem complicadas, assim, eu tinha reunião com ele one-on-one, sabe aquela de, tu tacou o olho meio pequeno, assim, prestando muita atenção, e aí ele para de falar, tu dá aqueles um segundo pra processar, sabe, então eu imagino o dia inteiro com várias pessoas assim, né. cara, eu acho que tem esse lado, mas tem um lado bom que quando todo mundo é estrangeiro, tá todo mundo se esforçando pra entender todo mundo, quando você entra num grupo em que todo mundo é do mesmo lugar, eles entendem o sotaque um do outro muito bem, eles não precisam fazer esse esforço, mas você precisa fazer e eles precisam se esforçar pra entender você, então você é a pessoa que tá incomodando, tá atrapalhando, tá diferente ali, sabe, então por esse lado eu acho que eu preferi trabalhar com a galera com vários sotaques diferentes. Não, total, total, e você se sente menos desconfortável, né, eu ainda me pego às vezes quando eu tô nas reuniões só com o pessoal da Inglaterra pensando um pouco mais e quando eu tô com o meu time que é internacional ou quando eu tô com outros grupos que é mais internacional assim, eu me sinto muito mais à vontade falando com o pessoal da Inglaterra, eu ainda dou uma, sei lá, pensada antes de falar ou às vezes eu fico refazendo a frase que eu não faria, tipo, eu percebo algum erro que eu não faria com o grupo internacional, né. Total, a minha equipe hoje aqui no UK é quase todo mundo é da Índia e daí tem uma pessoa que é da África do Sul e aí a minha chefe é da România e só. E daí o chefe dela é do UK, mas assim, eu não tenho ninguém que nasceu aqui, né, então pra mim é muito confortável, assim, eu não me sinto mal de falar errado. Ah, isso é bom. E como que é com essas pessoas todas, como que é culturamente trabalhar com elas, como que são as relações de trabalho, porque acho que muda um pouquinho, né, tipo, a gente tem vivência diferente, então, o que que tu sentiu de diferença em trabalhar aí? Porque tu falou um pouco do aspecto cultural na Europa, que a maioria das empresas são um pouco mais flexíveis e agora como que são as pessoas mesmo, sentiu alguma diferença trabalhando com elas ou alguma coisa que te soltou os olhos? Então, uma coisa que eu acho que é importante falar é o contexto de, porque eu resolvi sair da Alemanha, que eu acho que isso vai trazer bastante luz porque eu vou falar sobre a cultura das pessoas. Na Alemanha, as pessoas são muito reservadas, elas não misturam muito trabalho com vida pessoal, isso é minha experiência, tá, pode ser que seja diferente dos outros, mas foi o que eu vivi. As pessoas misturam muito vida pessoal com trabalho, então, é muito difícil você tornar um relacionamento de trabalho um relacionamento pessoal, você tem que investir muito, você tem que ter muita convivência, você tem que, é difícil, é difícil. Eu fiz amigos alemães no trabalho, que são amigos que eu levei para minha vida pessoal, até, tenho até hoje contato com eles, mas, quando você está entre estrangeiros, isso acontece muito mais facilmente, mas ainda assim, mesmo estando num contexto de estrangeiro na Alemanha, ainda assim, é mais difícil do que é no Brasil. No Brasil, você começa a trabalhar com a pessoa, duas semanas depois, você sabe o nome do cônjuge da pessoa, sabe o nome do cachorro, você sabe o que a pessoa está fazendo, você sabe onde ela passou férias ano passado, sabe tudo. Na Alemanha, mesmo com estrangeiro, isso é mais difícil, assim, então, quando você encontra um grupo que, ou vem da América Latina também e tal, isso desenvolve mais fácil, mas, se não, é bem penoso. Eu acho que isso fazia eu me sentir muito uma outsider, assim, na Alemanha, sabe, eu realmente não consegui fazer parte da cultura, eu não me sentia incluída, não sentia que eu tinha esse negócio de comunidade que a gente tem no Brasil, sabe, de sempre ter gente com quem contar, sempre ter suporte e tal, e isso foi pesando muito, assim, e aí estar longe da família, e não conseguir desenvolver os relacionamentos da mesma forma que no Brasil e tal, tudo isso foi pesando demais a ponto de a gente conversar aqui em casa sobre, tipo, vamos voltar para o Brasil porque não está dando, a gente está muito cansado, e daí a oportunidade de vir para o UK surgiu nesse meio tempo, dessa vez foi diferente para mim, porque meu marido conseguiu emprego aqui primeiro, então eu vim com o visto de cônjuge para cá, e daí a gente resolveu abraçar essa oportunidade e tentar para ver no que ia dar, né, mas daí, assim, a gente já tinha tido essa experiência de vir para cá como turista, passear e tal, e a gente já tinha a impressão de que as pessoas aqui eram mais acolhedoras, que o ambiente aqui era um pouco mais, menos formal, assim, mais, né, enfim, é meio difícil de explicar, e daí a gente viu, vindo para cá, a gente viu que é isso mesmo, assim, então a galera aqui no trabalho, na minha equipe, na equipe dele também, a gente percebeu que a galera se interessa por quem a gente é, o que a gente está fazendo, quem a gente é na nossa vida pessoal, assim, sabe, com quem que a gente mora, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos hobbies, então você desenvolve um relacionamento muito mais rápido, eu estou há três semanas na minha empresa agora, e a gente já combinou de sair no próximo fim de semana e fazer uma caminhada junto, mais para fora da cidade, e eu já sei quem na minha equipe é casado, ou namora, quem tem filho, o que as pessoas fazem fora do horário de trabalho, isso tudo em três semanas, então para mim foi assim, era exatamente o que eu esperava, e eu estou muito feliz de estar vivendo isso agora aqui. Isso é uma coisa também importante, que também, como você falou, é muito particular para cada pessoa, então tem pessoas que se sentem bem, mas isso conecta também com o que eu gosto de várias pessoas de sobremorar fora, dependendo do país isso vai variar um pouco, mas quando você vai para a Alemanha ou para alguns países nórdicos, tem essa distância, tem essa distância maior. E eu acho que é engraçado agora você comentar da Inglaterra, porque eu tenho a impressão que a Inglaterra, o pessoal também é um pouco mais fechado, só que talvez você compara com a Alemanha, e eu acho que tudo, tudo, tudo é sempre a comparação, e aí eu vou repetir por lá milésimas vezes, milésima vez que eu achava que o português era muito diferente do brasileiro, até começar a conhecer outros países, aí eu comecei a falar assim, ok, a gente não é tão diferente assim como eu pensava, e acho que é a tua mesma experiência da Alemanha pela Inglaterra, Sim, eu acho que é bem isso, é uma questão de perspectiva, eu acho que se eu tivesse vindo do Brasil direto pra cá, talvez eu tivesse pensado que a galera aqui é fechada, mas eu acho que porque eu tive antes essa experiência na Alemanha, eu vim pra cá falando, nossa, o pessoal aqui é muito aberto, é muito fácil fazer amigo aqui, é muito melhor. É, sim, mas apesar de que eu tinha essa impressão antes, agora trabalhando com eles mais, bem mais próximo do que na minha empresa anterior, que eram mais outros times, agora que o pessoal da minha equipe, e eu tive a oportunidade de estar junto, o pessoal é bem legal mesmo, assim, tipo, é, enquanto eu estive lá, a gente almoçou junto, jantou junto, foi pra, sei lá, pra um bar de games, assim, então eu achei isso bem interessante, eu não sei, tipo, de criar o relacionamento, né, e aí tu tá contando que é um pouco mais fácil, mas pelo menos eu fiquei com a impressão bem boa de ir lá, tipo, o pessoal da Espanha, eu já tinha, mas eu já imaginava, né, então eu já esperava, agora o pessoal de OK também, eu me senti muito bem recebido no tempo que eu tive que ficar aí a trabalho, então acho que condiz um pouco com o que tu tá tendo de experiência. Sim, total, quando, quando eu morava no Brasil ainda, há não muito tempo atrás, eu morava em Curitiba, e daí eu tinha essa imagem de mim, de que eu era uma pessoa mais reservada, e que eu me senti um pouco incomodada com como, às vezes, as pessoas pegam intimidade muito rápido no Brasil, te perguntam coisas que são super pessoais, e a gente se sente até um pouco invadido, e tal, e daí eu pensei, não, a Alemanha vai dar super certo pra mim, porque esse é o meu perfil, né, e daí, quando eu cheguei na Alemanha, eu falei, não, realmente não é, eu sou uma pessoa que gosta de small talk, eu gosto de, eu não me importo de ficar falando sobre coisas superficiais com as pessoas e tal, isso pra mim, tem muito a ver com criar um ambiente de boa convivência, assim, eu não preciso ser amiga de uma pessoa pra conversar com ela e perguntar como foi o dia dela, o que ela fez no fim de semana, eu curto isso, sabe? É, isso também é muito do perfil, né, porque aí eu vejo eu e minha esposa, culturas bem diferentes, e ela já não é tão fã do small talk, sabe? Tipo, pra ela não tem muito significado de Belarus, então, da Belarus, né, então pra ela, ela já não é tão fã, e ela acha que, por exemplo, ela prefere ter pouquíssimos amigos, mas pessoas que são muito próximas, sabe? E ela, e já pra mim, eu considero que eu tenho um melhor amigo, porque isso é, tá comigo há muito tempo, eu já tive experiências pra saber que as pessoas tá lá, né? Só que eu tenho vários bons amigos, né, que eu considero que são pessoas que eu gosto muito e pessoas que, se falar que tá doente, eu me preocupo, eu ligaria, sabe? e tem vários, eu tenho vários colegas que são pessoas mais que eu vou sair junto, a gente vai se encontrar de vez em quando, eu vou conversar, a gente troca mensagem de vez em quando, várias pessoas que eu trabalhei, e pra ela, é um pouco mais estranho isso, a quantidade de pessoas que eu tenho contato e que eu tento continuar mantendo contato, e pra ela também é estranho de quantas vezes a gente tem essas conversas mal-talks e as pessoas não lembram, porque eu falo, não é tão importante assim, tipo, nada é importante, só uma conversa, e ela fala, pô, mas é teu amigo, a pessoa nem lembra que tu tinha falado isso já, sabe? Então é diferente, pra ela, são poucas conexões, mas são conexões muito mais pessoais, e pra mim, é mais o que você tá falando, eu gosto de ter, eu até fui depois, depois de algumas conversas com ela, procurar mais sobre isso, e eu ouvi uma definição que são fan friends, que é o que eu chamo, que várias pessoas estão nesse grupo, são pessoas que você gosta, você quer sair, quer se relacionar, mas significa que são os seus melhores amigos, né? Vai na tua casa, etc, e eu tô mais nesse grupo, assim, então, tá num lugar que eu não consigo ter relacionamento, tipo, um pouco mais pessoal com meus colegas de trabalho, pra mim, seria muito difícil mesmo, sabendo o meu perfil, e aí, mesma coisa, eu achava no Brasil que eu era uma pessoa mais introvertida, né? E aí eu começo a comparar com outras culturas que eu vou aprender, inclusive minha esposa, aí eu já começo a pensar, pô, eu não sou introvertido, talvez pouco tímido, mas não introvertido como eu achava que era, né, no Brasil. Sim, e é interessante você falar isso da opinião da sua esposa, a minha amiga da Alemanha, ela foi uma amiga que eu fiz um trabalho, ela me perguntou uma vez se eu não sinto que esses relacionamentos que eu faço, como você disse, com pessoas que não são, tipo, super íntimas, mas são pessoas do meu círculo, com quem eu gosto de sair e tal, se eu não sinto que isso é superficial. E daí eu tava falando pra ela que isso não é uma questão, assim, porque eu acho que tanto pra mim quanto pra essas pessoas a gente tem esse entendimento de que esse é um relacionamento que a gente se gosta, a gente gosta de sair junto, a gente gosta de compartilhar algumas coisas, mas não é um relacionamento super íntimo e tal, ok, todo mundo entende que esse é o contexto do relacionamento, né? Mas pra ela, pra ter isso, ela precisa ter intimidade com a pessoa, então é uma perspectiva bem diferente mesmo. Sim, 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 e quando a gente teve essas conversas eu fiquei muito pensando bastante sobre isso, porque até no meu time anterior a gente teve tipo um team building que a gente tava falando sobre amizade e a gente entrou nessa, assim, e aí logo depois a gente fez conversa com a minha esposa e aí eu fui pesquisar e eu falei, ok, eu não sou estranho, tipo, existe mesmo esse conceito, né? E que várias pessoas, como eu, também gostam, tem várias pessoas que você consegue sair, mas ok, eu não quero virar melhor amigo de todo mundo, sabe? Tipo, acho que melhor amigo é uma coisa que você vai nascendo com o tempo e com as experiências, mas ao mesmo tempo, eu não acho que tipo, diferente da minha esposa é que tu ter cinco pessoas muito próximas, é, eu não quero estar com as mesmas pessoas o tempo inteiro, sabe? Eu gosto de variar grupos, né? Como é ser diferente, hobbies diferentes, pessoas que gostam de jogo tabuleiro, descobrir que eu gosto, pessoas que gostam de música, e eu gosto dessa variação, né? Então é, e aí entra muito com o que a Lana falou e que você tá falando também, que é importante se entender, né? Tipo, se entender o que é importante pra você, qual que o país pode ser mais adequado e no teu caso também é quando eu não achar que não tá se encaixando, mudar, né? Quando eu conseguir. Mas eu acho que isso vem com experiência também, sabe? Eu jamais diria há dois anos atrás que esse negócio, esse senso de comunidade era uma coisa super importante pra mim, isso nem tava nas minhas prioridades, era uma coisa que eu nem via, assim. E aí, quando eu comecei a viver que eu falei, tipo, putz, nossa, isso realmente é importante pra mim, realmente aqui não vai rolar. mas a gente vai vendo e aprendendo, né? Eu acho que é por isso que tanta gente também resolve voltar pro Brasil, eu acho que é uma decisão super aceitável também, acho que às vezes não tem fit, o melhor que a gente faz é voltar e não tem tempo pra ser infeliz na vida, né? Nossa, isso, eu acho demais isso, teve uma entrevista que eu fiz que o cara perguntou porque eu troquei de empresa acho que duas vezes com poucos meses e eu acho que pra mim é simples, talvez vocês estranham, essa foi a única empresa que isso aconteceu, de ele perguntar, mas por que você trocou de empresa uma em três meses, outra em seis, eu falei, meu, eu tinha expectativa, não foi atendida, eu vou tentar mudar o ambiente, eu vou tentar brigar por isso, mas fica claro pra mim que não dá e pra mim foi muito clara a conversa com essas empresas quando eu fui sair, eu falei, não é o que eu esperava e tipo, não é que vocês estão errados, eu só não quero estar aqui, tipo, não é, acho que não sou melhor pra vocês, você tá melhor pra mim e eu vou procurar outro, né? Porque, que nem você falou, eu fiquei muito tempo numa empresa que eu não gostava, e eu já tenho muito na cabeça, assim, que a vida é muito curta, tipo, quando eu saí e fui libertador, eu falei, meu, nunca mais vou ficar nessa sensação de novo de ficar arrastando, arrastando por medo, né? A mesma coisa, acho que vale pro país, né? Sim, eu acho também, eu não ficaria hoje muito tempo se eu sentisse que não tá legal, eu acho que não dá, e assim, felizmente, a gente tá numa área em que a gente é muito privilegiado, em que é muito fácil arranjar emprego, então, assim, e tem outra coisa, né? Eu acho que muita gente fica, lá na Alemanha eu vi muito isso, assim, eu tive vários colegas alemães que diziam que estavam há muitos anos no emprego, que eles estavam extremamente infelizes, e eles não saíam, assim, e vários falavam, tipo, não, mas aqui é uma empresa muito estável, eu nunca vou ser mandada embora, tal, só que assim, você quer ficar infeliz numa empresa que você nunca vai ser mandada embora, sabe? Seria melhor se eles te mandassem embora, porque daí você tem o pontapé pra fazer outra coisa, porque era gente que conseguia emprego super fácil em qualquer outro lugar, e eu acho que um pouco também essa visão de estabilidade é uma coisa muito, não sei, eu não acredito muito em instabilidade, assim, eu acho que ainda mais agora, depois da pandemia, a gente viu, né, que a qualquer momento a gente pode ser mandada embora, então, assim, se for pra ficar infeliz numa situação em que você ainda pode ser mandada embora em algum momento, por um layoff, uma coisa dessas, ai, não dá. sim, não, total, total, acho que o primeiro layoff numa empresa que você gosta muito, acaba, desencanta um pouco, assim, eu, eu tive experiência de um, eu não fui mandado, mas, tipo, ver as coisas acontecendo, assim, deu uma tristeza, e mudou um pouco minha perspectiva, relacionamento com empresas, sabe? Então, acho que, sim, estabilidade, acho que não existe, né, e, sei lá, e tentar ser fiel também à empresa por nada, acho que eu não faria, assim, sei lá, tipo, eu tenho, eu tenho gratidão sempre, não sei se é a melhor palavra pra usar, mas, tipo, principalmente na empresa que me trouxe pra cá, assim, mas acho que a partir do momento que não tá sendo um relacionamento bom pros dois mais, né, acho que, como na vida, ser honesto e trocar, e, sei lá, acho que é melhor pras dois sempre. É, eu acho que assim, a empresa te trouxe porque ela viu que você tinha alguma coisa pra agregar também, então não é como se ela estivesse fazendo um favor pra você, né, você tá pagando pelo seu patrocínio com um trabalho bom que a empresa queria ter na empresa, né, então, enfim. Não, não, faz sentido, sim, faz sentido, sim, acho que, eu tenho uma gratidão, mas acho que tudo tem limite, assim, é o que eu penso, assim, também não é, tipo, qualquer diversidade muda, né, tem que tentar, primeiro, mudar. Mas eu queria pegar outro ponto, agora, que é sobre a tecnologia, e aí, vem de um medo que eu tinha no passado, ainda mais quando eu era desenvolvedor, né, que era de, tá, quando eu pensava em morar fora, eu sonhava isso há muito tempo pra trás, não sei porquê, mas eu ficava pensando, caramba, mas o que eles estão fazendo lá, porque todos os livros são em inglês, primeiro, né, então tudo que eu tô usando é em inglês, então, provavelmente, tudo que eu tô lendo, a pessoa vai estar fazendo, e aqui eu não tenho a oportunidade de aplicar nas empresas que eu tô, né, tipo, muito sobre agilidade, sobre, sei lá, teste, sobre arquitetura, sabe, muita coisa que eu via estudando, eu pensava, pô, quando eu for trabalhar fora, todo mundo vai saber de cor, e eu tô aqui na cena no Brasil e não consigo aplicar tudo nas empresas, né, mas como foi pra ti comparar o que tu fazia no Brasil com como você chegou na Alemanha e agora aí na Inglaterra? Cara, foi chocante, assim, eu acho que do Brasil eu tinha essa perspectiva de que o que se fazia aqui era muito melhor, e era muito mais avançado, e que ia ser muito mais difícil fazer entrevista, eu realmente não achei que eu fosse conseguir uma oferta, e fazendo entrevista, eu vi que na verdade não, assim, em termos de stack, a stack que eu trabalho hoje, ela é muito parecida com a stack que eu já trabalhava no meu primeiro emprego como engenheira no Brasil, então, e até a forma de trabalho, a questão cultural é diferente, mas muito da forma de trabalho é muito parecida com como é no Brasil também, então, isso foi muito legal, assim, de ver, eu acho que uma diferença que eu percebi na Alemanha, na primeira empresa, que era uma empresa mais tradicional alemã, é que eles tinham uma abordagem um pouco mais acadêmica das coisas, então, eles eram muito de entender o problema e pensar muito sobre ele, pensar muito sobre ele teoricamente, e debater muito até chegar numa solução que eles dissessem, não, essa solução parece que é infalível, vamos trabalhar nela, e daí a gente começava a trabalhar, na segunda empresa já não, já era bem mais parecido com o Brasil, assim, acho que também porque tinha muito estrangeiro, né, então, mais de, tipo, vamos tentar isso aqui, não deu certo, vamos tentar outra coisa, vamos pensar aqui um pouquinho, é mais dinâmico, assim, um pouco, isso na Alemanha, aqui no UK, eu acho que ainda mais parecido com o Brasil, assim, é bem, eu acho que conseguir emprego aqui foi mais difícil, e eu acho que conseguir emprego no Brasil também é mais difícil do que conseguir emprego na Alemanha se você não precisa de sponsorship, eu acho que, tanto no Brasil, quanto aqui, se exige mais do profissional, se exige mais senioridade, se exige mais curiosidade, os testes são, são mais difíceis, as entrevistas são mais difíceis, eu achei, e aqui o ritmo é bem acelerado também, eu senti bastante diferença saindo da Alemanha e vindo pra cá. Ah, tá, mas o ritmo acelerado comparado com a Alemanha ou, tipo, acelerado mesmo com a tua experiência no Brasil? Eu achei bem parecido com a minha experiência no Brasil, assim, eu acho que aqui tem esse aspecto cultural da Europa ainda de se respeitar muito férias, de ter bastante férias e, tipo, as pessoas querendo que você tire, que você descanse, tem esse negócio de não incentivar a hora extra, de falar, tipo, ó, se você tá com muito trabalho, me fala pra gente priorizar, pra gente redimensionar, não fica fazendo hora extra. Isso ainda é muito parecido com o resto da Europa, mas o ritmo de trabalho é mais parecido com o Brasil. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai deixar isso bem claro. A primeira empresa que eu entrei na Alemanha, eu fiquei quase dois meses fazendo onboarding. Então, foi quase dois meses que eu tava sendo apresentada porque a empresa fazia pras várias áreas da empresa, lendo documentação, pegando coisinhas bem pequenininhas, mas, assim, quase sem participar da Sprint por quase dois meses. Na segunda empresa que eu entrei, já foi um pouquinho mais acelerado, mas ainda assim eu fiquei umas, assim, até a terceira semana eu não tinha nem acesso a AWS, assim, sabe? Foi, tipo, três ou quatro semanas só fazendo onboarding mesmo e entendendo o que tava rolando e dando ideias, fazendo brainstorming e tal, mas sem pegar task e nada. Aqui no UK, eu comecei há três semanas. Na minha primeira semana, eu peguei um ticket já. na segunda, agora nessa segunda semana, eu peguei um ticket super longo e chato que eu fiquei a Sprint inteira trabalhando, eu fechei ele hoje, na verdade, a Sprint termina quarta-feira que vem, mas, então, assim, já nas primeiras três semanas eu já fiz duas coisas relevantes e o tempo e o onboarding ele vai acontecendo enquanto você vai fazendo, sabe? Então, é tipo, ah, a gente vai te dar um overview, mas você, conforme você for fazendo, você vai perguntando, você vai conhecendo as pessoas, você vai fazendo junto e tal, pra mim funciona muito bem, eu curto, eu curto mais aprender desse jeito, mas eu senti a diferença no ritmo, definitivamente. O meu onboard também nessa empresa agora, que, né, tipo, a minha empresa é da Holanda, mas eu trabalho com cliente que é de UK, ele também foi um pouco mais acelerado do que o anterior que era aqui em Portugal, também, e pra mim foi, e aí eu não quero até pintar isso, porque talvez foi experiência única, mas foi um onboarding mais difícil, assim, que eu já tive, tipo, eu nunca tinha passado um mês sem sentir que eu tava entregando valor ainda, sabe? Eu tava agoniado demais, assim, de não conseguir, eu falei, cara, eu não tô entendendo ainda o negócio, eu tô passando de várias reuniões, e eu não gosto de dar opinião sem entender, sabe? Só falar por falar, porque eu acho que você acaba, ainda mais quando você é novo, acaba se queimando, né? Tipo, de ficar falando bobagem, eu já falo um coisa sem contexto, então, o pessoal tá esperando de mim, eu não consigo, mas, então eu já fui colocado no fogo, assim, muito mais rápido, mas ao mesmo tempo, o pessoal era bem compreensivo e fazia questão de, às vezes eu nem perguntava, de falar assim, cara, não se preocupa, não sabe, não sabe e fala, tipo, nunca existia o feedback negativo, pelo contrário, eles tentavam me acalmar e falavam assim, que gostava, que eu tava preocupado, mas não precisaria, tipo, você vai tá, com o task, já desde o começo, mas tá tudo bem demorar mais, sabe, mas, mas de fato, foi bem diferente dos outros onboards que eu já tinha participado, assim, e aí eu fui curioso pra saber se foi só a minha experiência ou se é parte da cultura mesmo do Reino Unido. Eu acho que é parte da cultura aqui, e eu entrei num time ainda que praticamente todo o meu time tem pelo menos 10 anos de experiência ou mais, eu sou a pessoa mais inexperiente do time, eu já trabalhei dois anos como engenheiros de dados, então, eles têm o ritmo ainda mais acelerado, mas assim, também, a galera também fala, não sabe, não tem problema, me chama, eu faço com você, eu te mostro, se tiver bloqueado, fala, então assim, eu realmente recebi muito suporte, eu acho que tá me ajudando bastante a rampar rápido, assim, eu curto isso. Eu acho que na Alemanha, nessa primeira empresa que eu entrei, que eu fiquei no onboarding por muito tempo, eu tinha uma sensação horrível de que eu não tava conseguindo mostrar valor, de que eles iam me mandar embora porque eu não tava fazendo nada, que fazia, sei lá, semanas que eu tava lendo um negócio e eu ainda não entendia direito, e eu acho que pra mim é muito mais fácil entender na prática, e eu também tenho isso que você tem, eu não gosto de ficar falando ou perguntando muita coisa quando eu tô completamente fora do contexto, porque eu tenho muito medo de falar um negócio e falar, tipo, pô, você não leu, tava lá, você não entendeu, então eu prefiro ficar absorvendo um pouco no começo, pra depois me sentir à vontade, e daí foi horrível, essa primeira experiência lá foi muito difícil. Talvez ela foi boa pra ser a primeira, né, tipo, pra ser muita informação, então eu também gosto muito da minha primeira, que foi um onboard muito mais devagar, tive uma semana inteira só de reuniões pra aprender sobre empresa, negócio, departamentos, então, como primeiro eu acho que foi legal porque era muita informação de uma vez, né, mudar pra fora, toda a burocracia chata, você tá perdido com tanta coisa, então isso ajudou, porque eu fico imaginando, esse onboard que eu tive agora, mudando pra Portugal ainda, nossa, eu ficaria maluco, porque eu já saía todo dia pensando, caramba, não agreguei valor nenhum, sabe, sei lá, pra mim eu me incomodo, eu não sei se ainda é traço do brasileiro, né, da empresa no Brasil, assim, mas eu fico quando, quando eu não tô agregando valor, eu ficava muito incomodado, então ter tudo isso de uma vez só, acho que seria bem, bem pesado mesmo, pra mim. Sim, e no começo a gente ainda tem que sair pra resolver coisa de documentação, nossa, e, ai, você fica doente, que você fez mudança, e tá tudo mudado na sua vida, sono, tudo tá diferente, daí, ah, é muito ruim, então realmente assim, teve esse lado que é bom, que foi tranquilo, que eu me senti à vontade pra fazer tudo que eu tinha pra fazer, pra sair quando eu precisasse sair, não tinha estresse, mas eu acho que esse negócio de trabalhar no Brasil me deixou tipo, nossa, não vai dar certo isso aqui, eles não tão gostando de mim, eles vão me mandar embora. é, não, é a mesma sensação mesmo, assim, de, nessa segunda de, caramba, eu não tô, o pessoal não deve estar feliz, eu ficava indo pras reuniões, e falava, cara, o que meu time deve achar de mim, e aí eu ficava, eu ficava preocupado, porque, quando eu perguntava, o feedback era positivo, e eu não conseguia aceitar o feedback, que você tinha, eu falava, cara, eu tô fazendo nada, até que um cara que tem um cargo mais alto, uma vez, ele falou, Gabriel, calma, ele falou, calma, meu onboard demorou dois meses, calma, sabe, gosto da empolgação, mas, tenha calma, tipo, não precisa estar tão apavorado, que acho que o pessoal percebia, acho que não, certeza que eles percebiam, enquanto eu tava meio, estabanado, sei lá, pra conseguir entregar, resolver, entender as coisas, ficar lendo coisa por várias horas, e perguntando cada detalhezinho, sabe, então, mas enfim, é, tu comentou uma coisa, agora de mudança, então, eu queria passar pra próxima parte, que é sobre morar na cidade, e eu queria começar sabendo como que é mudar hoje em dia, sabendo que tu já morou em 12 cidades diferentes, né, total na tua vida, assim, ainda é difícil por ser mudança de país, ou tu já tem tudo esquematizado, já sabe como que é o processo de mudança de casa? Eu acho que mudança de casa é tranquilo, assim, a gente mudou pra Alemanha com quatro malas, e duas mochilas de notebook, então, cada um com duas malas e com a sua mochilinha de notebook, e pra cá também, então, a gente aprendeu a ter esse estilo de vida bem minimalista, pra conseguir mudar fácil, isso não é um problema, então, conseguir ter o necessário, e ter, sabe, pouca roupa, coisa que a gente gosta, que dá pra repetir e tal, isso é bem tranquilo, a gente arrumou a mala super rápido, no dia que, quando a gente fez a mudança da Alemanha pra cá, a gente arrumou a mala na noite anterior, assim, foi, tipo, muito tranquilo. A mudança de país, ela é difícil, tem muita burocracia, eu acho que especialmente pra conseguir o visto, né, pra mandar toda a documentação certa, a gente sempre fica inseguro, será que tá faltando, será que vai ser recusado, será que eu esqueci de alguma coisa, será que eu coloquei um negócio e eu não percebi, não é verdade, e vão me prender, eu sempre tenho essa paranoia, mas, eu acho que pro UK foi bem mais fácil do que pra Alemanha, que eu senti que foi bem menos burocrático, e na Alemanha, eu não sei como é que é em Portugal, mas na Alemanha, você chega na Alemanha com o visto que concedem pra você no Brasil, e daí você precisa tirar um novo visto quando chega lá, e aí, o seu inicial do Brasil dura seis meses, e daí lá eles te dão, daí o que vai durar por mais alguns anos, né, e aí até você receber, até você conseguir marcar uma consulta pra fazer isso, leva um, dois meses, até você conseguir tirar, receber a sua carteirinha de identidade, leva, pra gente levar quatro meses, quando a gente foi alugar apartamento, a gente, a gente só morou em apartamento temporário lá, essa foi outra coisa, a gente não conseguiu fazer um aluguel de longo prazo, no começo, por mais de um ano, não conseguiu um aluguel, não, não, assim, depois de um tempo eu desisti pra saber, ah, sim, claro, claro, mas depois disso ainda tem, né, tem a seleção que o landlord faz, ele vai olhar o seu perfil, e daí se tiver um alemão junto com você, ele vai preferir o alemão, porque é mais garantido, porque você pode ir embora do país e deixar ele na mão, então, assim, é bem complicado, e o aluguel lá também não tá barato, então, assim, foi difícil, foi bem difícil a chegada na Alemanha, aqui, a gente chegou com o visto na mão, poucos dias depois, a empresa do meu marido falou, a carteirinha de vocês já tá aqui, a gente vai mandar pra casa de vocês, eu consegui achar um apartamento pra gente alugar em dois dias procurando, em quatro dias o contrato tava no meu e-mail pra assinar já, eu consegui um emprego aqui em dez dias procurando, então, foi super rápido, assim, a gente conseguiu chegar, mudar, comprar o que precisava pra imobiliar o apartamento, conseguir emprego, foi, tipo, super rápido e super fácil, assim, contratar internet, luz, gás, você faz tudo pela internet, é tranquilíssimo, assim, então, essa mudança foi muito fácil. Que legal, caramba, tipo, acho que nem mudar no próprio país é tão fácil como conseguiu aí, né, ah, que bom, né, chega de sofrimento, né, já teve um ano dentro do nosso apartamento, sim, e é interessante você conseguir tão rápido, porque, como vários países, né, eu sei que Londres também tá em crise de moradia, né, tipo, teve protestos, etc, acho que no começo do ano, ano passado, sobre isso, por preços, etc, e mesmo assim, foi mais fácil do que em Berlim, então. É, aqui o custo de vida é mais caro, o aluguel é mais caro do que em Berlim, mas aqui, é, a forma como o processo é organizado pra você conseguir, é diferente, assim, eu acho que não tem, eu não sei explicar, tem muito apartamento pra alugar, e acontece, se você tem dinheiro pra pagar, aluguel, você não vai ter problema em conseguir um lugar pra alugar, na Alemanha, ainda que você tenha dinheiro pra pagar o aluguel, você vai ter dificuldade pra alugar, então, acho que essa é a diferença, assim, eu acho que, quando você não tem dinheiro pra aluguel, você vai sofrer nos dois lugares, mas se você tiver, daí, na Alemanha, você sofre mais do que aqui. E, como que é morar, é, nos dois lugares? Tu tá, há pouco tempo aí, mas já dá pra comparar, porque, tu já tava na Alemanha, então, tu já sabe do Brasil pra Alemanha como que é, né, então, e aí, primeiro, como que é morar em Berlim, e aí, tu pode até contar um pouco da tua experiência em Frankfurt, né, que tu passou um tempinho, quais eram as coisas mais legais dos dois lugares, o que que, que era mais difícil, né, tu já contou uma, mas tiver mais alguma coisa além da dificuldade em criar relacionamento com as pessoas? Cara, Berlim, é uma cidade legal, é, é uma cidade muito bonita, eu não esperava que fosse uma cidade, é, tão bonita, vendo na TV, assim, vendo documentário, eu achava que, né, eu não imaginava que era uma cidade tão verde e tal, até Londres, eu não imaginava que era uma cidade tão verde, na Alemanha como um todo, as coisas funcionam muito bem, é tudo muito burocrático, mas tudo funciona, então, se você marcou uma consulta pra renovar o seu visto com o governo, ainda que ela seja pra depois do vencimento do seu visto, só o fato de você ter pedido pra marcar, isso já estende o seu visto, então você já não vai ser mandado embora só por conta disso, é, porque eles confiam nos processos deles esse tanto. Lá, o transporte público é sensacional, funciona que é uma maravilha, nunca atrasa, e, enfim, é o melhor transporte público que eu já vi na minha vida da Alemanha, é realmente muito bom, em Berlim é excepcionalmente muito, muito bom, e existe uma preocupação muito grande com a parte social, assim, então eu acho que o governo dá muito auxílio social, e isso faz com que a gente não veja a miséria que a gente vê no Brasil, sabe, a gente, uma pessoa que é pobre no Brasil, passa muita necessidade no Brasil, e uma pessoa que é pobre na Alemanha, ela tem dificuldade de fazer certas coisas, mas ela ainda tem uma casa, ela ainda tem o que comer, ela ainda tem o suporte do governo de alguma forma, então isso faz com que as coisas sejam mais, sejam melhores pra todo mundo, assim, né, quando todo mundo tá melhor, todo mundo sente esse impacto positivo, e a Alemanha também é muito segura, isso é muito legal, e aí, o que realmente me impactou, assim, negativamente lá, foi que, foi esse negócio da cultura mesmo, foi, tipo, esse senso de comunidade, que é diferente no Brasil e na Alemanha, a gente entende isso diferente, foi entender que, apesar de muita gente falar inglês, muita coisa cultural acontece em alemão, então se você não fala alemão, você acaba ficando de fora de várias coisas, você tem dificuldade também com várias coisas burocráticas, porque, apesar de as pessoas nos escritórios do governo falarem inglês, nem sempre elas vão falar inglês com você, então, eu acho que, acabou que exigiu muito mais de mim, essa mudança do que eu esperava que exigiria, sabe, não acho que a Alemanha é um lugar ruim, acho que não é um lugar que tem fit para o meu momento de vida agora, e exige de mim coisas que eu não estava, eu não queria priorizar na minha vida agora, que é, tipo, parar tudo para realmente aprender alemão, focar e, né, fazer parte de como as coisas funcionam lá. De Frankfurt para Berlim, eu senti que Frankfurt é um pouco mais, é, uma cidade um pouco menor, né, então as pessoas são um pouco mais próximas, tem esse negócio do teu vizinho te ver na rua, te dar bom dia e tal, que é uma coisa que não acontecia muito em Berlim. Por outro lado, não tem muita coisa para fazer em Frankfurt, é, a melhor coisa lá realmente é o aeroporto, é a facilidade de ir para qualquer lugar, muito fácil, muito rápido, muito barato. viajar também é muito legal na Alemanha, é muito bom, porque como você já está dentro da Europa ali, você, você não precisa ficar tirando visto, nem, nem precisa passar por imigração, quando você está fazendo viagem dentro da Europa, isso é bem legal. E, eu acho que a da Alemanha é isso. Qual que é a tua opinião da cidade, porque, quem participou do podcast, tem sempre os dois lados que, quer dizer, até amigos que moraram lá, para algumas pessoas, elas adoram, porque tem muita coisa, para outras pessoas, é muita bagunça, por, pela muita coisa que tem, né, para fazer o tempo inteiro, tipo, sei lá, tem infinitas possibilidades, né, e, como que era para ti, com o teu perfil? Para mim, faltava coisa, porque, apesar de ter muita coisa, eu não conseguia participar de muita coisa, e, e muitas coisas que eles curtem, por exemplo, técnico é um negócio que é muito forte lá, eu não gosto de técnico, então, já tem várias coisas que eu não faço, porque não é meu perfil, é, várias coisas que eles curtem, expressões artísticas que eles curtem e tal, são coisas que eu não curto muito, então, apesar de ter muita coisa, não era meu perfil, eu não participava, e aí em Londres eu acho que tem bastante, e eu gosto, assim, eu gosto de poder pensar, eu vou sair na rua e vou ver o que tem para fazer hoje, vou decidir, vou colocar na internet o que fazer em Londres hoje, vou decidir. Entendi, entendi, tá bom, legal, legal, bom, bom, ter perspectivas diferentes, porque cada pessoa tem um perfil, né, agora, Londres, é, tu tá trabalhando há três semanas, né, você falou, mais de quanto tempo tu já tá aí? Eu tô aqui, eu mudei dia 11, de março, acho que foi, tá, aí eu não lembro exatamente, o 17 de março, não lembro, tem mais de um mês, assim, então, tu já teve a tua experiência antes, mas eu queria saber agora, agora, né, como moradora da cidade, mudando, como você tá sentindo aí, o que que é legal aí, e o que que você ainda tá se adaptando nesses poucos meses? Cara, eu tô em lua de mel ainda, né, então, então, é difícil dizer o que eu não tô gostando, eu tô gostando bastante de, de ter bastante coisa pra fazer, eu acho que o pessoal aqui é mais acolhedor, a galera curte mais uma small talk no elevador, no mercado, você conhece gente, tudo que é lugar, conversa um monte, é, apesar de Londres ser uma cidade grande, o transporte público aqui também é bom, não é tão bom quanto na Alemanha, mas também é bom, então, você consegue ir pra várias partes diferentes, fazer coisas diferentes, então, eu tô curtindo bastante, assim, acho que se eu fosse reclamar de alguma coisa, seria o preço das coisas, ah, na verdade, tem uma coisa bem, bem relevante, sim, uma coisa que eu senti muito, quando eu vim da Alemanha pra cá, é que aqui, a gente tem menos segurança, do ponto de vista de, assim, da vida como imigrante, então, por exemplo, na Alemanha, se você é mandado embora do seu trabalho, você, além dos três meses de dinouros, que eles, a empresa tem que te dar, você tem três meses pra achar outro emprego, se você não conseguir em três meses, você pode pedir uma extensão, e de mais seis meses, se eu não me engano, além disso, se você já contribuiu por doze meses, com o sistema de seguridade social deles lá, você consegue pedir seguro desemprego, que é 60% do seu salário, e se eu não me engano, isso é não tributável, eu não tenho certeza, e daí, isso pra mim, foi muito bom lá, porque eu te contei que minha empresa faliu, então, assim, ter essa segurança lá, foi assim, nossa, tipo, eu não preciso me desesperar, e sair correndo atrás de emprego agora, aqui no UK não, aqui se você perde o emprego, e você, e você tá num visto de trabalho, você tem dois meses pra achar outro emprego, com sponsorship, ou você tem que ir embora, então você tem que achar outra empresa disposta a te patrocinar em dois meses, isso é bastante diferente, você também tem os três meses de Nouras, se você já terminou o seu período probatório, mas é mais rápido, e eu acho que isso não é extensível, eu não descobri isso ainda, mas eu acho que não é extensível, e você também, Que assustador isso. É assustador. E eu acho que também não tem seguro desemprego, eu dei uma olhada nisso, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que não tem, você tem, é muito baixo, e daí você também não, por exemplo, esses tempos eu tava tentando, procurando pra fazer um seguro de renda, caso eu perdesse emprego, pra conseguir ter alguma renda, seguro desemprego, mas é um seguro privado pra pagar, e aí o que eu descobri é que, porque eu não tô aqui há dois anos ainda, eu não consigo fazer esse seguro em cima da minha renda, então eu teria que esperar dois anos pra conseguir fazer, e aí isso é tudo assim, são trocas, né, você tá vindo pra um lugar, é um lugar que eu gosto mais, eu acho mais legal, eu me sinto mais estimulada, e mais empolgada, mas tem esses riscos também envolvidos. Claro, é, tudo tem o famoso trade-off, né, a gente tem que, tem que colocar aí na balança, mas, nossa, dois meses é um pouco, é corrido, assim, tipo, é, pensando que, trabalhei na empresa que teve lay-off, assim, e, e, eu não participei mais, isso mudou um pouco, minha sensação de imigrante, nesse período de, cara, tipo, será que eu vou estar na próxima leva, né, o que que vai acontecer, então, foi um momentozinho pra mim, tirou um pouco da minha paz, é, e tá num lugar que eu teria só dois meses, não sei, talvez tenha mais empregos, né, então é mais fácil, em TI, achar em dois meses, mas, sei lá, eu sou meio preocupado, porque eu sei que eu tô por conta própria, não é uma parada de, eu tô aqui, eu vou pedir ajuda dos meus pais, acabou, tipo, então isso pesa bastante pra mim. É, eu acho que o que me deixou mais tranquila foi que a nossa ideia foi vamos fazer uma reserva financeira pra caso isso aconteça, pra gente conseguir voltar pro Brasil e, na pior das hipóteses, começar de novo no Brasil, né, e aí vamos ver, ou se acontecer, a gente não conseguir emprego aqui, vamos tentar de novo na Alemanha, ou, sei lá, países baixos também tem bastante oportunidade, e, eu tenho ouvido falar que é um pouco mais tranquilo com o que eu fiz lá, não sei. Ah, sim, sim, legal, então deixa eu entrar com mais uma coisa, né, antes de fechar, é, sobre a tua empresa pedi falência, né, eu queria saber como que foi essa sensação, até porque isso pode acontecer, né, isso acontecer no Brasil, eu acho que é uma merda, sendo bem claro, em qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar, e vai ser ruim, mas eu costumo falar pras pessoas que eu acho que quando você tá fora, as coisas tem uma intensidade um pouco maior, eu sou, eu sou muito calmo no geral, assim, de não me desesperar, tipo, no ponto de que, sei lá, minha mãe e minha esposa acham às vezes estranho, porque, tipo, as coisas acontecem, eu já tô pensando no próximo passo, assim, normalmente eu não fico muito remoendo, mas aqui eu me peguei, quando aconteceu os layoffs, pela primeira vez, assim, mais preocupado, como normalmente eu não sou na vida, que é, qual que é o próximo passo, mas porque, tipo, o que eu falo pras pessoas, as coisas são mais intensas, né, porque, ou, tu tá fora do teu, do teu conforto social, de ter vivido a vida inteira no Brasil, de saber mais ou menos como funcionam as coisas, tu tá mais próximo de várias pessoas que você conhece, né, então você se sente um pouco mais sozinho, né, pra lidar com essas coisas, então, eu queria saber, na tua experiência, porque pra mim foi bem ruim só pensar que poderia acontecer, e pra ti, que a empresa pediu falência, né, como que foi todo esse momento, assim? Cara, foi bem interessante, foi bem interessante, é, assim, eu, eu já imaginava que isso podia acontecer, né, porque teve, é, congelamento de contratação, primeiro, terceiro, teve, teve, teve uma leva de layoff, então, assim, apesar de, o layoff, o primeiro layoff, não envolveu ninguém da minha equipe, eu sabia que a minha equipe, provavelmente, seria uma das últimas a ser afetadas, por causa dos planos da empresa, então, isso me deixava um pouquinho mais tranquila, mas eu sabia que isso podia acontecer, o que eu fiquei, é, o que me deixou bastante tranquila, foi que o que eles combinaram com a gente é, que, a galera teria direito a Garden Leave, né, de três meses, então, se acontecesse alguma coisa, a gente ia ser avisado com três meses de antecedência, e, em princípio, eu imaginei que a gente ia receber salário nesse período, depois, eles decidiram que, que não seria mais assim, e daí, depois, isso foi um rolo bem grande, como eles fizeram, aí é pior, se trocar as regras, porque, tipo, sei lá, perde um pouco de confiança, tipo, você fala alguma coisa, depois não é mais assim, aí tu já começa, ok, não, sei lá, mas aí, uma coisa que eles, o meu contrato, ele foi válido por três meses ainda, depois que a empresa declarou a falência em si, então, eu ainda podia ficar esses três meses na Alemanha tranquilamente, tinha mais o prazo para procurar emprego depois, e daí, eu já tinha direito a seguro-desemprego e outras coisas, então, assim, por conta disso, e o seguro-desemprego é por vários meses também que você pode requerer, então, não é só por três meses, e daí, por conta disso, eu acho que foi mais fácil lidar com a falência, sabe, eu imagino que se fosse no Brasil, talvez sabendo que no Brasil o notice period é de um mês, e que o seguro-desemprego, ele tem um teto, e que esse teto está distante do salário que a gente recebe lá em tecnologia, isso é, eu acho que é um pouco mais interessante, assim, mas, estando no exterior é sempre difícil, né, porque você não sabe direito seus direitos, você não sabe, você não consegue entender a lei, você não consegue ler na língua original, e daí, quando você traduz, você perde nuance, e daí o advogado da empresa te diz um negócio, você não sabe se você pode confiar, porque ele é o advogado da empresa, e foi bem complicado, assim, foi bem difícil. E, tipo, isso te fez mudar, de alguma forma, como você encara a empresa, a tua vida em geral, tipo, porque tu já tinha uma reserva, então, tu já estava preparado, né, então, tu já estava preparado para um momento como esse, no geral. financeiramente, a gente já estava preparado para isso, a gente sabia que podia acontecer, quando o mercado de cripto começou a sofrer um pouco, a gente já imaginou, tipo, isso vai ter algum impacto aqui, né, então, a gente já estava se preparando, assim, eu não pedi demissão nesse período, porque eu realmente curtia muito trabalhar nessa empresa, e porque, assim, eu pensei, na pior das hipóteses, eles têm que me dar um novo de três meses, então, tipo, eu não vou ficar sabendo do dia para a noite, assim, sabe, então, eu fiquei triste, assim, que a empresa falhou, porque eu realmente curtia trabalhar lá, foi uma experiência bem legal, por outro lado, eu já não estava muito feliz morando na Alemanha, e eu acho que foi o pontapé que faltava para decidir ir embora, assim, sabe, então, foi difícil, foi bem estressante, mas, eu não olho para isso com ressentimento, assim, sabe. eu tenho um colega de trabalho também, que ele estava em dúvida, tipo, quando eu morava aqui, e o layoff, por mais que, eu imagino que foi muito estressante, né, e aí, cara, eu fiquei, tipo, cara, marquei o 101, falei, como que eu vou, o que eu vou falar com a pessoa, não sei o que falar, né, e aí ele até falou, cara, fica tranquilo, porque eu já estava com uma ideia na cabeça de mudar, e eu acho que o layoff é só um, tipo, é confirmação, outro Brasil, é, tipo, ele falou meio isso, eu falei, cara, para mim, eu estou tranquilo, claro, não é momento feliz, né, é estranho, mas, agora, eu, tipo, não tenho mais dúvida na cabeça, agora, é um caminho para seguir, não vou ficar procurando emprego aqui, porque eu imagino que é o melhor, é, voltar para o Brasil mesmo, mas, mesmo assim, é complicado, eu acho que reforça o que, muita gente fala, né, sobre reserva de emergência, estar preparado, claro que não é para todo mundo, mas, quem tem condições, tem que tentar ser um pouco, mais responsável, e pensar nisso, né, porque quando a coisa aperta, eu, eu costumo falar para as pessoas, que você nunca precisa, até você precisar, né, tipo, e aí, acabou, não tem o que fazer, tá naquele momento, você tem alguém que ajude, beleza, para quem não tem, que eu acredito que seja a maioria das pessoas, não vai ter, quem te banque por três meses, até você conseguir outro emprego, então, é sempre o melhor, considerar isso. Ainda mais no exterior, né, você tem alguém que te banque no exterior, por três meses, em euros, em euros, ou em pounds agora, né, Você perguntou se isso mudou a minha perspectiva, de como eu penso em estabilidade na empresa e tal, eu acho que assim, eu sempre via essa situação de trabalho, como sendo uma coisa instável, né, tipo, esse negócio de, ah, empresa é família e tal, esse foi um negócio que nunca me pegou, assim, eu sempre olhei para isso e pensei, tipo, cara, o dia que eles forem me mandar embora, porque está faltando dinheiro, eu não vou ser família, eu vou ser mais um número, mais um empregado sendo mandado embora, então, eu, é óbvio que é importante para mim gostar do meu ambiente de trabalho, gostar do que eu faço, eu me esforço para fazer um bom trabalho, mas, eu também não me apego, assim, sabe, tipo, eu preciso dessa sensação de que isso aqui é um trabalho, e eu sei que, pode ser que eu seja mandada embora, ou pode ser que eu também peça demissão, porque eu não curto, e é isso, é um trabalho e pronto, mas, sobre a reserva financeira, acho que desde, desde sempre, assim, minha prioridade sempre foi, quando tem o dinheirinho sobrando, primeiro fazer a reserva financeira, e depois curtir, então, é, isso me ajudou bastante também, nesse momento de instabilidade, de saber que, beleza, eu posso não viajar, não comprar uma roupa, não fazer um negócio, mas eu tenho esse dinheiro aqui, que se eu perder o emprego, eu consigo pagar aluguel, eu consigo viver mais um mês, eu consigo pagar mercado, e não vai ser desesperador, não vou precisar, fazer empréstimo, pedir dinheiro para alguém, então, eu acho que, concordo com você, acho que se você tem a chance, de guardar, guarde, e, né, espere para o melhor, mas estando preparado para o pior. Tem um podcast, eu vou tentar achar, se eu não me engano, é um podcast com o Ada Grant, que é um dos meus favoritos, que, o nome é Work Life, e ele tem um episódio, que ele fala só sobre isso, que, que ele conta que é uma melhor teoria, do que a família, né, que ele fala até, família, você não demite seu pai, sua mãe, seu filho, né, tipo, ele fala, então, acho que isso não se aplica, isso cria uma cultura que é pior, né, parece legal, mas cria situações difíceis, quando você precisa dar um, dar uma nota negativa, que vai influenciar no salário da pessoa, quando você tem, quando você é o chefe, né, então, eu falo, não é família, talvez a melhor forma de encarar isso, é como uma comunidade, comunidade, você decide fazer parte ou não, comunidade, você quer um bem mútuo ali, mas você vai ter que tomar decisões difíceis, que pode ser, que a pessoa tenha que ser dessa comunidade, né, como a gente tem grupo de amigos, talvez, né, mas, e aí, no podcast, ele é psicólogo do trabalho, então, ele explica um pouco mais de detalhe, porque, o problema disso, mas, pra mim, foi bem interessante ver, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso de família, assim, pra mim, quando as pessoas falavam, eu achava ok, eu nunca achei, mas eu não achava que era um problema usar essa terminologia, sabe, e aí, tipo, no podcast ficou mais claro pra mim, como isso mais atrapalha, apesar de parecer legal, né, mas, talvez, pensar em comunidade, é uma alternativa, pra isso. Sim, é uma boa, porque família tem esse negócio de, ter você no WhatsApp, conversar com você no seu fim de semana, é, e esse é um negócio que não é legal na empresa. É, não, total, total, sim, sim, e tu comentou também no Milhares em Dados sobre isso, e eu achei interessante de que, sim, é, até tem grupo no WhatsApp da empresa que eu tô, mas é só pra meme, bobagem, tipo, é meio que proibido falar esse trabalho, e eu acho isso legal, é, e também tem que ser alternativa, opcional, né, tipo, porque, no Brasil, você comentou as coisas que eu não lembrava, porque, estando aqui, nunca aconteceu, mas, recebi mensagem à noite, fim de semana, e é interessante, porque, pra mim, isso nunca foi um problema, até, ter uma realidade diferente, e eu já comecei a pensar, caraca, tipo, ouvindo o projeto, eu pensei, nossa, que loucura, pior que eu recebia a mensagem mesmo, sei lá, fim de semana, eu tava na viagem, alguém queria perguntar alguma coisa pontual, é, e, tipo, putz, agora eu penso, cara, isso é errado, né, não é, não é, 24 horas daquela empresa, né, é, até porque, assim, não é exatamente opcional, né, tem aquela coaçãozinha básica, pra você responder e fazer parte, claro, claro, tipo, não é, não é, porque se tu não responder, fica mal, né, então, não é opcional, Anny, muito obrigado pelo episódio, tava, uma expectativa muito grande, como eu te falei, te seguir já, então, que tu compartilha há muito tempo, né, até sobre dados mesmo, assim, eu tenho cada vez mais me interessado sobre esse assunto, inteligência artificial, e dados, então, eu tenho seguido várias pessoas, e acho que calhou, porque eu te segui antes pelo conteúdo sobre, morar fora, né, eu gosto desse assunto, sempre gostei, por isso até tem um podcast que eu falo, majoritariamente sobre isso, é, acho bem legal, o teu, o teu blog, também no mídia, então, é, meio que, eu acho legal quando eu tenho alguém que eu sou fã, participando do podcast, então, muito obrigado mesmo, pelo tempo, e foi bem legal a conversa, então, mas antes de fechar, né, eu queria deixar espaço pra ti, é, também deixar teus links, né, vai deixar todos na descrição aqui, mas eu acho que é legal, o pessoal ouvir de você, onde que eles te acham, qual o tipo de conteúdo que tu vai compartilhar daqui pra frente, então, o que que eles podem esperar de ti no LinkedIn, no Medium, e qualquer outra, outra mídia que você tenha. Ah, legal, muito obrigado pelo convite, Gabriel, eu também sou sua fã, também gosto muito do TPA, tô muito feliz de estar aqui, é, e fico muito feliz de saber que você viu o meu LinkedIn, porque eu vi o seu, então, bom, pra quem quiser manter contato, é, em todas as redes, o meu nome tá como Anny Glink, eu tô no LinkedIn, eu tô no Medium, eu compartilho algumas coisas no GitHub também, e alguns testes técnicos que eu fiz aqui no exterior, e algumas outras coisas, ah, e é isso aí, quem quiser bater um papo, mandar uma mensagem aí, eu demoro um pouco pra responder às vezes, ainda mais agora que eu comecei um novo emprego agora, mas eu tento responder todo mundo, e vai ser um prazer. Isso, e aconselho muito o LinkedIn, tu tem no LinkedIn, no LinkedIn não, no GitHub também, tu tem no GitHub uma página com todos os posts, cara, eu acho sensacional, porque tu tem lá escrito sobre diferentes assuntos, que você já falou sobre morar fora, foi um dos que eu vi, e eu já mandei como referência, acho que alguém me perguntou sobre morar na Alemanha, e eu falei, ó, o que eu tenho é, meus episódios, né, eu falei, eu não sei, mas tá aqui os episódios que eu já fiz sobre isso, e tá aqui um link também que tem o, o índice de várias informações diferentes, coisas legais e coisas não tão legais, da tua experiência, então, mais do que esse episódio, eu aconselho muito todo mundo aí lá, porque tem várias informações que não deu tempo de falar aqui. Ah, valeu pela referência. Pois é, lá no GitHub tem, eu tenho um repositório que eu coloco tudo que eu já escrevi em todos os lugares, num lugar só, pra quem quiser ter uma ideia dos conteúdos. tá, vai ficar todos os links aqui, obrigado novamente, e espero muito mais, felicidades aí, né, na tua nova mudança, sempre uma jornada legal, mas que bom que agora você tá no lugar, que você tá sentindo muito mais parte da comunidade, né, que agora você descobriu que é importante, porque realmente faz muita diferença, em momentos difíceis como o Layoffs, pandemia, foi quando eu comecei a sentir que realmente, o que todo mundo fala de rede de apoio, é mais importante do que eu achava, né, porque eu achava que era importante, como você também comentou, porque eu tava no Brasil e tinha isso, né, como meio que garantido, mas estando fora, é, é bom ter, e fico muito feliz, né, sabendo do, da tua empresa lá atrás, tipo, que você tava, situação meio difícil, e vendo agora que você tá num lugar bem melhor, isso me deixa muito feliz, é legal quando outras pessoas também estão fora, os brasileiros, né, me identifico, estão fora, então, estando bem. Então, obrigado novamente, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí